Música Deputado, o delegado Pericles criticou a decisão do Ministério do Trabalho que revogou a autorização de atividades do comércio para atuarem aos domingos e feriados. Entre as licenças que foram revogadas estão os varejistas de frutas e verduras e os supermercados. O Ministério do Trabalho publicou na última terça-feira uma portaria que revogou a autorização permanente de trabalho aos domingos e feriados concedida em 2021 durante o governo do então presidente Jair Bolsonaro. Entre as atividades que tiveram a licença revogada estão varejistas de peixe, frutas e verduras, comércio em portos, aeroportos e estações rodoviárias, o comércio em hotéis, varejistas em geral, o comércio de supermercados e hipermercados, cuja atividade seja a venda de alimentos. Em justificativo, o Ministério do Trabalho afirmou que a medida foi uma reivindicação dos sindicatos trabalhistas. A decisão repercutiu e foi criticada na Assembleia Legislativa pelo deputado delegado Pericles. De acordo com o parlamentar, a revogação interfere na vida privada e fere a livre iniciativa de empresários e cidadãos no Amazonas. Além disso, segundo ele, é um retrocesso que prejudica não apenas os empregadores, mas também os trabalhadores, isso porque impacta diretamente para a redução de postos de trabalho. A Associação Brasileira de Supermercados também é contrária à revogação e apontou que, sem autorização permanente, a abertura destes comércios aos domingos e feriados não ocorrerá. situação que pode elevar significativamente os custos de mão de obra, além de reduzir a oferta de empregos e a inevitável redução da atividade econômica. Ainda segundo o Ministério, a pasta vai analisar uma regra de transição a pedido dos empresários, com a medida entrando em vigência em janeiro de 2024.